Oi gente, meu nome é o Alisson Chaves e eu tô aqui nessa nova sessão da Gazeta do Cerrado que vai falar tanto aí de televisão, de celebridades, enfim, entretenimento de uma maneira geral. E aí o assunto do vídeo de hoje é realmente sobre a adequação que as emissoras de televisão tiveram que fazer por causa de sua programação, né? Que o coronavírus, todo mundo sabe, atingiu aí todo mundo e com as grandes produtoras de conteúdo aqui do Brasil não seria nada diferente. E aí vamos começar aqui falando do SBT? Então o SBT tá aí há alguns anos já exibindo as aventuras de Poliana, né? Que é a única novela inédita e brasileira aqui da emissora de produção própria. E aí ela é a única que tem uma frente muito grande de capítulos. Segundo o jornalista Fernando Oliveira do site Wall, a primeira temporada tem, tá garantida, os capítulos inéditos até o final de junho. E a segunda temporada, que já tinha começado a ser gravada, tem mais de três semanas gravadas. Então são quase quatro meses de frente de capítulos. Então o SBT tá totalmente aí tranquilo por enquanto, né? Se isso não se alongar, se essa crise não se alongar, ele tem aí uma boa quantidade de capítulos inéditos pra colocar no ar e ser exibida. Já a Record TV tinha duas novelas, né? Uma em gravação ainda que não tinha estreado, que é a Gênesis, a novela bíblica. Inclusive, os atores, a produção foi pra Marrocos pra gravar cenas lá, mas aí tiveram que paralisar e a própria Record teve que enfrentar um avião pra trazê-los de volta pra cá. E também, a moça é igual que eles simplesmente só paralisaram mesmo. E aí realmente ficou nesse impasse, né? Pra não gerar mais prejuízos, tá nisso por enquanto. E aí provavelmente vão colocar reprises no lugar também. Bora colocar a frente de capítulos, né? Que já tem gravada. E aí sim decidir o que fazer naquele horário que vai ficar ali vago. Já a Gênesis, né? É só adiar um pouquinho a estreia. Já a Rede Globo é a que mais produz conteúdo por enquanto, né? E só duas estavam meio que programadas já pra acabar nessa época. Sendo que uma delas foi adiantada. Que a Malhação, toda forma de amar, ela ia acabar um pouco mais da frente. Mas ela foi adiantada pra acabar agora no mês de abril já. Ela já vai ser encerrada. E a Ramos 6 já ia se encerrar mesmo essa semana, né? Hoje aqui, dia 27. Ela já ia se encerrar, já estava programada. Então com elas não terão grandes impactos. Já a Salve-se Quem Puder, Amor de Mãe, elas, essas. E as séries também que já estavam sendo gravadas foram realmente pausadas ali. Agora de maneira diária a gente sabe que Salve-se Quem Puder foi pausada e vai entrar totalmente demais no lugar que foi exibido ali em 2015. Já no lugar de Amor de Mãe vai entrar... Já entrou, na verdade, durante essa semana aí, Fina Estampa, que foi exibida entre 2011 e 2012. E a gente vê uma estratégia da Globo em relação aí às substituições. Por exemplo, no lugar de Ramos 6, a substituta é Nos Tempos do Imperador. Mas como teve a paralisação, eles vão colocar Novo Mundo, depois de Ramos 6. Novo Mundo é especificamente dos mesmos autores de Nos Tempos do Imperador. E é uma novela anterior na história, porque retrata a história do Brasil. Uma novela anterior à história retratada por Nos Tempos do Imperador. Então realmente é para ter uma sequência ali, né? E não entrar assim boiando. Apesar de a gente saber que o roteiro não ia fazer isso com a gente. Mas ainda é para reforçar mais essa ideia. Já Salve-se Quem Botel é uma novela que eu assisti há pouco até agora. E assim, muito infantil. E eles vão colocar uma novela relativamente boa. Totalmente mais eu gosto. Acho legal ir no lugar. Que é uma novela interessante, mas é mais adulta do que a inédita que eles estavam colocando nessa faixa de horário. Então acho uma boa escolha até. Especificamente na substituta de Amor de Mãe, que é Finistampa. A gente nota realmente uma ideia deles de colocar uma coisa mais leve, mais despretensiosa. Inclusive, até no Jornal Nacional, quando eles vão encerrar, eles falam Fique agora, se divirta agora com Finistampa. Então realmente, tinha outras novelas que o pessoal gostaria muito de rever das 9 horas. Que é um horário que permite que certas cenas sejam exibidas. Então novelas mais pesadas, como a Favorita, por exemplo. O pessoal pediu muito. Só que não ia adiantar, né? Porque eles querem colocar algo mais leve. Até mesmo pra ver aí como vai ficar essa crise. Pra aliviar um pouco o pessoal. Principalmente porque a novela das 9 fica depois do Jornal Nacional. Que é hoje a maior audiência. E que também é o que dá as informações e o pessoal mais acompanha, né? Então, pra tirar essa aflição um pouquinho. Acho que eles fizeram isso. E aí também acaba que com esse adiamento. Com essas novas datas. Atores que estavam comprometidos pra outros trabalhos vão ter que escolher o que fazer. Porque assim, tem as gravações. Tem atores que não só na televisão que trabalham. Trabalham também no teatro. Trabalham também na televisão. Então realmente é toda uma agenda que vai ter que ser readequada. Dos atores, autores. Enfim, toda a produção ali. Pra caber tudo agora. Nessas novas datas, né? Mas é uma coisa que todo mundo tá enfrentando. Então é só aguardar aí. Continuar comendo as reprises de casa. Pra aí ver o que vai acontecer nas nossas produções aqui brasileiras. Após a crise ser vencida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL